Oi, Unicornias! Tudo bem, meninas? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa trança aqui. Eu sou péssima pra fazer tranças e eu sempre tento fazer e nunca consigo. Aí, um certo dia eu vou tentar de novo e eu consigo. Ontem foi assim, eu fui tentar fazer essa trança e eu comecei a fazer umas... Fiz umas 5 vezes e cada vez que eu faço ela sai melhor. Então eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz ela. Eu acho ela muito fofinha e ela é bem bilateral, olha. Fica linda. Então, amiga, se eu conseguir fazer, você também consegue porque eu sou péssima pra fazer tranças. Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do tutorial. Um beijo e continue assistindo o vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.